A diferença do rico pro pobre, vamos dizer Uma aposentadoria o pobre só pode ter Quando está faltando quase pouco tempo pra morrer O pobre rico pra se manter nunca passa por rechame Passa um tempo em Nova York e curte as séries em Miami E compra tudo que gosta pra ele, sua madame Pobre só esticarame na cerca do seu patrão Bate grampo com martelo pesado que só o cão E quando falta um pé de cabra ele estica com a mão O rico mora em mansão e só anda em carro brindado Com passaporte no bolso, segurança do lado Que até pra abrir a porta ele tem um empregado Pobre de quem tem sobrado, inveja não tem um tico Se um pinico é barato, pra que banheiro de rico As suas necessidades ele faz é num pinico O rico possui fabrico, ganha muito e luta pouco Sua bebida é uísque, cerveja e água de coco E cem reais na carteira só serve pra passar troco Pobre só arranca o toco empamado e faz caída De tanto fazer carvão e de tanto trinchar madeira Suas mãos tem mais buracos do que texto de penê Na casa do rico a feira metade vai pro mato Ele tem conta no banco e não mexe nem no extrato E a carne que o pobre come ele compra e dá ué Pobre só usa um sapato com prego grosso na soma Sempre que descola o bico ele compra e cola e cola E só resolve comprar outro quando o solado descola O rico anda em corola por ser um carro de linha Nem se lembra da rural que antigamente tinha Leva uma vida de rei e sua esposa de rainha O pobre tem um fusquinha e com ele vive contente O seu motor é atrás por ser feito diferente E tem muita gente que pensa que o motor dele é na frente Rico só anda decente tem grana, fama e cartaz Se vai pagar uma conta de 50 mil ou mais Manda passar o cartão pra não mexer no irreais Pobre se beber demais fica sem dar fé de nada Chega em casa sem sapato a cabeleira assanhada A cara cheia de lama e a roupa toda bijada Eu sou vaqueiro, sou do campo, sou da roça Tenho a palma da mão grossa e orgulho da profissão Não me ofende em ser chamado de matrudo Sou do tipo grosso e bruto, mas com Deus no coração Não me ofende em ser chamado de matrudo Sou do tipo grosso e bruto, mas com Deus no coração Eu sou vaqueiro e sei a mão, saburro e bravo Seguro o boi pelo rabo, pego o cobra com a mão Eu só me dobro nos braços da minha gata Sou uma fera na mata e sou um anjo no colchão Eu sou vaqueiro, sou do campo, sou da roça Tenho a palma da mão grossa e orgulho da profissão Não me ofende em ser chamado de matrudo Sou do tipo grosso e bruto, mas com Deus no coração Acordo cedo, falo com Deus e me calo Boto a cela no cavalo, depois visto o meu gibão Dou um abulho que estremece o pé da serra Sopra o vento, gato o pé, canta o galo, ladra o cão Eu sou vaqueiro, sou do campo, sou da roça Tenho a palma da mão grossa e orgulho da profissão Não me ofende em ser chamado de matrudo Sou do tipo grosso e bruto, mas com Deus no coração O meu gerente não controla meu trabalho Pendo certo quebra o galho, não fudendo digo não O meu patrão sabe que eu confio muito nele Não sabe é que a filha dele revirou meu coração O meu patrão sabe que eu confio nele Não sabe é que a filha dele revirou meu coração Eu sou vaqueiro, sou do campo, sou da roça Tenho a palma da mão grossa e orgulho da profissão Não me ofende em ser chamado de matrudo Sou do tipo grosso e bruto, mas com Deus no coração Eu sou um poeta vivo do trabalho Aproveito todas as oportunidades Sou sempre lembrado nas festividades Não pense que sirvo só de quebra galho Não falta conforto no meu agasalho Tenho um jeito simples sem me comportar Aos terem ninguém nunca quis passar Não minto, não traio, nunca fui omisso Nem faço fuxico que eu não vivo disso Nos dez galopes na beira do mar Eu também não fujo do meu compromisso Não mando recado, carta e não escrevo Eu devo que pago sabendo que devo Como cidadão sempre faço isso Não gosto de tacando no serviço Pra do meu serviço ninguém reclamar Que eu sou um poeta que só sei cantar Não fumo, não bebo, não jogo e nem danço Trabalho de noite, de dia eu descanso Nos dez galopes na beira do mar Amor eu respeito o próprio amanso Eu não sou de briga Nunca quis intriga Que eu passo distante de onde tem briga Não corro demais porque sei que canso Gosto de uma rede onde me balanço Toda tardezinha para descansar Vem com a minha esposa pra nós preparar Arroz com batata, cuscuz com feijão Que só gosta disso quem é do sertão No andar de galope na beira do mar Cantando repente eu ganho meu pão Pelo mundo afora mas estou lembrado Da casa de Itaipa onde eu fui criado Brincando com bola por rico e pinhão Ajeitando pipa, botando cordão Esperando o vento pra poder soltar E depois que o vento vinha enxergar Eu soltava a pipa E quando ela subia a linha torava E a pipa caia nos dez galopes na beira do mar Eu lembro demais nossa moradia De papai querido, de mamãe amada Cerca de faxina, cabo de enxada Prateleira, copo, panela e bacia O canto onde o gado de noite dormia Prepara esperando o rato que era pra pegar A porta se abria pra eu me acordar E quando começava a briga Dos dois eu ficava olhando A briga e depois dos dez galopes na beira do mar Eu sou um poeta e não tenho complôs Com essa viola eu canto repente Toda tardezinha agradando a gente Aqui na Gazeta tá sempre nós dois Se faltar agora deixa pra depois Mas a nossa dupla volta pra cantar E tem mais uma coisa que eu quero falar Que eu sou um galego pobre de estudo Mas nasci poeta disposto pra tudo Dez de galopes na beira do mar Sobra pra nós dois muito conteúdo Quem está assistindo Pois está gostando O som da viola que eu estou tocando Que eu canto de tudo E meu jeito não mudo Eu sei que você canta e tem estudo Que é arrepentista pra todo lugar Também estou pronto Pra olhar acompanhar A grado e ouvinte Que hoje sintoniza Cantando de tudo Que o povo precisa No dez galopes na beira do mar Eu canto repente suando a camisa E sei que o meu parceiro tá me enfrentando E o povo lá fora que tá escutando Depois do programa explicar precisa Eu sei que essa dupla se atualiza Toda tardezinha quando vai cantar Cantoria boa não pode faltar Que quem tá lá fora agradando a gente Que é porque conhece do nosso repente No dez galopes da beira do mar Sei que você é muito inteligente Eu lhe acompanho nessa trajetória A dupla da gente tá fazendo história E eu sei que o povo admira a gente O som da viola e o nosso repente E o nosso trabalho espetacular Pois tem muita coisa pra gente cantar Quebrei a caneta, rasguei o caderno E quem diz que é de couro que vai pro inferno No dez galopes da beira do mar Beleza! Um abraço! Eu sinto que a cantoria aos poucos está ficando Feito uma empresa privada Os empregados pernando O dono dela falando Feito e as suas portas fechando Faz tempo que estou notando E fico pesando demais Quem quer promover não pode Cantoria e festivais E quem pode fazer de tudo Por nossa arte não faz Já tem cantador atrás Já tem cantador atrás De dar fim ao que tem Eu tenho aonde cantar Mas infelizmente quem Promove não tá podendo Fazer nada por ninguém Muitos Muitos que condições tem Não dão valor ao repente E aquele que valoriza A arte linda da gente Quer ajudar mas não tem Condições suficientes Na bandeira do repente Tem poucos botando a mão O tempo tanto lapada O vento tanto empurrão Só falta o tempo chegar E o vento jogar no chão Passar por humilhação Tem cantador que se obriga De um lado falta apoio Do outro a sorte castiga E tem deles que não se lembra Quando fez uma cantiga Da geração mais antiga Tantos desapareceram Dessa geração mais nova Tem alguns que apareceram Mas foi debaixo da sombra De muitos que já morreram Muitos poetas cresceram No mundo da poesia Hoje o filho chama o pai Pra ir uma cantoria Ele diz Eu só não vou Por causa da pandemia Meu filho pra cantoria Vai mas não é com prazer Na hora que eu faço um verso Bate palmas sem querer Como quem come uma coisa Sem vontade de comer Eu quero sobreviver Bastante tenho lutado Tem cantador por aí Que já voltou pro roçado Com presente e sem futuro E o futuro ameaçado Tem cantador sufocado Na fila da precisão Tem cantador sufocado O apoio que merece Essa nossa profissão Os não dão Uns não dão porque não tem E tem uns que tem Mas não dão Quem vive da profissão Tem de cair na real Quem o tal queria ser Agora não é o tal Porque depois dessa crise Ficou todo mundo igual A quinta está normal Mas por aí tem setor Que tem viola morfando Em quarto de cantador As cordas enferrujadas E a tinta mudando a cor Pensei que nunca mais ia me apaixonar E quando você se aproximar Com sorriso lindo e olhar sedutor Senti Senti dentro do meu peito Um amor profundo Saí pela rua E gritando pro mundo Agora encontrei Meu verdadeiro amor Senti dentro do meu peito Um amor profundo Saí pela rua E gritando pro mundo Agora encontrei Meu verdadeiro amor Vivia muito solitário Muito pensativo O motivo eu não tinha Mas tenho um motivo De te dizer que agora Posso ser feliz Você chegou dando um basta Nesse meu sofrer De uma vez por todas Fazendo esquecer Quem zombou de mim Meu amor não quis Você chegou dando um basta Nesse meu sofrer De uma vez por todas Fazendo esquecer Quem zombou de mim Meu amor não quis Você tem corpo bem feito A pele macia Matou a tristeza E a minha alegria Você devolveu Me trazendo a paz Eu não quero mais Cansei de me iludir Com pessoa errada Quero ser feliz Com a mulher amada Viver de aventuras Eu não quero mais Cansei de me iludir Com pessoa errada Quero ser feliz Com a mulher amada Viver de aventuras Eu não quero mais Todo programando a gente É feito com muita fé Eu venho a cinco da tarde com o Antônio José Pra gente agradar Cantando as tardes de São José O nosso programa é digno do valor que tem O nosso programa é digno do valor que tem Nossa dupla canta bem Nossa dupla canta bem E se expressa no português É de cinco às cinco e meia Antes de chegar às seis E sem ter a vez da viola A viola não tem vez Cantar aqui pra vocês Quase toda tarde eu venho Era em volta É meu parceiro A viola é o meu leino E eu sempre agradeço a Deus Por tudo que ainda tenho Eu busco o meu desempenho Pra poder cantar repente Não tomo a frente dos outros Ninguém toma a minha frente Nossa dupla não é grande É apenas diferente Você canta é consciente Eu nunca fui idiota Sua nota é sempre dez E sempre dez a minha nota Putando doce nos versos Que só repetiste a cor Beleza!